Olá, sejam bem-vindos! Este é o Santa Cruz Feira Digital. Estamos hoje aqui na cidade de Doritama, que é conhecida como a capital do jeans, no Shop Y, no estado de Pernambuco. E na live de hoje, no vídeo de hoje, você vai conhecer essa empresa, que é a empresa Look & Estilosa, que eles trabalham com jeans feminino a partir de R$30,00 no atacado. Mas antes da gente ir para o vídeo, se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo para vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito para não ficar de fora e não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos aqui no canal. Agora sim, vamos para o vídeo e vamos conhecer essa empresa, que é a empresa Look & Estilosa, que trabalha com jeans feminino. Olha só, agora estamos na empresa Look & Estilosa. Telefone para contato, olha só, é o DDD 81-9-9248-4212, tá ok, gente? A cima também tem o Instagram e eles ficam localizados aqui, olha só, no Shop Y, em Toritama. Agora vem comigo que eu vou mostrar como você faz para chegar no ponto físico aqui da empresa. Olha só, eles ficam localizados aqui no Shop Y, tá ok? Aí você pega esse corredor aqui, olha só, e vem direto aqui comigo. E eu vou mostrar para vocês onde é que fica o endereço aqui da empresa Estilosa Jeans, tá ok? É a terceira loja aqui na esquina, você entrou aqui em segundo, ó, uma, duas, três. É a terceira loja aqui, tá ok? É muito fácil de você localizar. Deixa eu mostrar aqui um pouco do que é que vocês vão ver aí na mercadoria, olha. Tem o logo dela aí bem grandona, então é muito fácil você localizar eles aqui. É a terceira loja, à direita, seguindo esse tutorial, né, que eu mostrei aí como você faz para chegar aqui no ponto físico. E aqui você vai encontrar tudo o que é, olha só, no segmento aí, moda feminina, jeans feminino, tá ok? Aqui deixa eu mostrar aqui algumas jaquetas, né, algumas opções aí que vocês vão ver aí nesse vídeo, olha só. Ela trabalha com tudo o que é aí, com shorts aí, olha só, shorts a partir de 30 reais no atacado. É tudo fabricação própria, tá ok, gente? Então deixa eu mostrar aqui, é, diga a vazinha, né, com atenção aí para que vocês vejam aí cada uma peça que ela trabalha. Lembrando que ela também trabalha com outros modelos diferenciados, tá ok? Não tem como mostrar todos aqui, porque o mix de produtos dela é muito grande. E sua mercadoria, ela só vai toda com um tagueamentozinho aí, olha só, da empresa estilosa, com tag, viu gente? Isso aqui tudo agrega valor aí na hora de você vender, porque a sua cliente vai vir com uma mercadoria aí com qualidade, né? Para você que é lojista, é, show de bola, né? Você vai comprar uma mercadoria muito boa aí para você vender. E para você que, olha só, que é sacoleira, tá querendo começar agora, né? Não se preocupe, porque a sua mercadoria também vai aí com um padrão de qualidade e, consequentemente, você vai lucrar bem aí, né? Olha só, são shorts aí a partir de 30 reais, saias também a partir de 30 reais no atacado. E são várias cores e modelos diferenciados que, com certeza, né, você vai vender aí na sua cidade, na sua região, olha só. Todo mundo vem aqui, olha só, gosta aí da mercadoria dela, toca, pergunta o preço, compra para revender, tá ok? Deixa eu vir aqui para esse outro lado, para que vocês vejam aqui também um pouco aqui das outras saias, né? Olha só, ela também trabalha com a saia, o jeans tradicional, azul marinho, né? E também trabalha com jeans na cor azul clara. O tecido que ela trabalha, ela trabalha com jeans com lycra e com jeans tradicional, tá ok? Para todos os gostos aí. Ela tem a opção aí detonada, né, que está sempre em alta e também tem a opção aí sem ser detonada. Tem para todos os gostos aqui na realidade, tá ok, gente? Sua mercadoria vai toda aí com padrão de qualidade, garantia aí da loja. Ela envia através de excursões, transportadora. Então, olha só, você vai comprar sua mercadoria diretamente aqui do fabricante, tá ok? Ela trabalha aí com shorts, saias, colete e jaqueta, tá ok? Fica bem aqui neste ponto aqui. No começo do vídeo eu mostrei como você faz para chegar aqui no ponto físico da empresa. Olha só, vem aí do Brasil inteiro aí comprar, né? De todo o Brasil, comprar. Faça como as meninas, né? Venha comprar aqui no ponto físico da empresa. Porém, se você não puder vir aqui no ponto físico da empresa, não se preocupe porque elas enviam através de excursões e transportadora. Pedido no mínimo para envio é a partir de 5 peças, tá ok, gente? Olha só, aí você vai estar adquirindo aí, né? Olha só, jaquetas jeans aí, jaquetas a partir de R$45,00 no atacado, nos tamanhos PMG. Olha só, deixa eu mostrar aqui para você dar uma olhada um pouco na costura, né? Olha só, no acabamento das mercadorias, viu? Olha só, faça os pedidos aí e com certeza, né? Você vai lucrar bem aí ao vender aí essas peças. Se tiver alguma dúvida, olha só, deixa aí nos comentários, né? Fala com as meninas lá do atendimento, que as meninas vão estar respondendo aí a todas vocês. É tudo fabricação própria. É sempre bom dar ênfase, né? Que aqui você vai comprar diretamente do fabricante. A empresa, olha só, está há mais de 7 anos aí no mercado trabalhando e vendendo os jeans aí diretamente da fábrica, tá ok? Sua mercadoria vai todo com tagueamento, com código de barra para você que é lojista dar entrada no seu estoque. Para você que não é lojista, para você que é sacoleira, olha só. Começando agora aí, você vai comprar diretamente da fábrica, tá ok, gente? Com preços acessíveis e preços competitivos. São shorts a partir de R$30,00 no atacado, saias, jeans a partir de R$30,00 no atacado e todos esses modelos aí, ela tem outras cores e modelos diferenciados. Toda semana está saindo coleção nova, tá ok, gente? Porque a mercadoria, pode ser que você veja agora esse vídeo, né? E alguma dessas peças, olha só, já tenha acabado, tá ok? Mas aí não se preocupe, porque se você ver alguma dessas peças aí entrar em contato e já tenha acabado, como ela mesma fabrica as peças, sempre está vendo uma reposição no estoque das peças mais vendidas. E as peças aí sempre estão saindo coleções novas, né? Reposição no estoque. Então aí faça os seus pedidos e você vai comprar, olha só, jeans diretamente da fábrica e tem outros modelos também diferenciados. Olha o detalhe nesse botão aqui, ó. Azulzinho, viu gente? Muito show, muito fashion. Esse daqui é o jeans detonado. Tem um jeans na cor azul marinho também. Deixa eu mostrar aqui pra você também, tá dando uma olhada. Tudo aí, fabricação própria com preços acessíveis, né? Olha só, são shorts a partir de R$30,00 no atacado. Ela trabalha do tamanho do R$36,00 até o tamanho R$44,00, tá ok? E lá em cima também tem outros modelos também, olha só, pra você que tá começando aí, você que já vende também, né? Preços diretamente da fábrica. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a empresa através desse telefone aqui. É o DDD 819-9248-4212, tá ok? Então você que chegou agora, dá uma pausada aí no vídeo, anota aí. Tá aparecendo bem legível aí também na tela, tá ok? É o DDD 819-9248-4212. Esse é o telefone pra vocês fazerem seus pedidos online. Porém, se você puder vir aqui, né? Conhecer aqui a empresa. Elas ficam localizadas aqui no começo do vídeo. Eu mostrei pra vocês como vocês fazem pra chegar aqui, tá ok? E você vai comprar diretamente aí da fábrica, né? Olha só, ela envia pra o Atacado no Brás. Envia aí para o Atacado em Goiânia. E envia aí também pra o Centro Fashion Atacado em Fortaleza, no Ceará. Tudo através de discussões, transportadora e via o aéreo, tá ok? Pedido no mínimo, são 5 peças pra sair no preço de Atacado. Deixa eu mostrar aqui esses coletinhos aqui. Olha só, que é o grande diferencial dela. Olha só, coletes aqui. Você vai comprar a partir de R$35,00 no Atacado. Eles são no tamanho PMG. Olha só, deixa eu só mostrar aqui, olha. Coletes aqui, tudo da fábrica. O diferencial desse daqui, essas pedrarias aqui, viu gente? Agrega valor aí na peça, né? É estilo aquela moda blogueira, né? Moda balada. Você vai comprar aí um jeans diferenciado aqui, olha só. Ela reflete aqui, olha, viu? Tem outros modelos e também tem outras cores aqui. Ah, o Elton não gosta dessas pedras aí não, Elton. Eu quero 100 pedras. Ela também tem, viu gente? Olha só, tem o modelo aí tradicional. Ela tem esse modelo mais versátil, né? É um modelo que tá muito em alta aí. Pode apostar aí que você vai vender bem. E tem o modelo aí, olha só, tradicional, né? Que é a jaqueta, o coletinho, sem aqueles estetinhos. Tá vendo? Olha só. 50 pra cá. Aí, olha só. Faça os pedidos aí, viu? Tem pra todos os preços e todos os gostos, tá ok? Então, se você quer começar a revender jeans, quer comprar da fábrica, fala aqui com a empresa, olha só. Estilosa Look, que está há mais de 7 anos aí no mercado trabalhando com confecções com jeans feminino, tá ok, gente? Você vai comprar aí jaquetas jeans a partir de R$45 no atacado, coletes a partir de R$35 no atacado, saias jeans a partir de R$30, shorts jeans a partir de R$30. Ao decorrer do vídeo, tô deixando aí pra vocês os valores da mercadoria para que vocês possam estar acompanhando e estar fazendo seus pedidos, tá ok? A empresa fica localizada aqui na terceira loja, foi lá no começo onde eu vim aqui, né? Vocês viram aí também algumas entregas dela aí, alguns pedidos aí. Lá fora, olha só, fica os ônibus, as excursões, tá ok? A gente veio de lá e eu mostrei um passo a passo como você faz pra chegar aqui na empresa. Ah, Wellington, eu não posso ir aí, eu tenho uma filha em casa, né? Eu tenho uma filha em casa, não tem como eu ir aí. Qual é o meu procedimento? Faça o seu pedido online, minha filha. Olha só, telefone pra contato, veja só. É esse daqui, é o DDD 819-9248-4212. Então, olha só, se você tem um filho em casa, não pode vir aqui conhecer a empresa no ponto físico, faça o seu pedido online aí porque a sua mercadoria chega conforme você pedir. É o DDD 819-9248-4212, tá ok, gente? Está aparecendo bem legível aí também na tela. Então, olha só, faça seus pedidos aí, venha conhecer aqui a empresa se você puder. Se não puder, vem aqui também, não tem problema. Porque, olha só, elas enviam aí a partir de 5 peças e essa empresa, ela existe aqui em Toritama, que é conhecida como a capital do jeans. Estamos aqui diretamente das feiras de Pernambuco, deixando pra vocês, olha só, essas dicas pra sacoleiras, dicas pra quem quer começar a revender roupa da empresa Look Estilosa. Tá ok, gente? Mostrando aí, olha só, compre com empresas que realmente existem, tá ok? Que tem os pontos de apoio, né, para maiores dúvidas. Então, você vai comprar diretamente aí da fábrica, essa empresa realmente existe, e sua mercadoria vai chegar conforme você comprar online, tá ok, gente? Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, fala diretamente aí com a empresa, porque elas vão estar atendendo aí a todas vocês, tá ok? Esse telefone aqui, olha só, deixa eu deixar aqui, pra você que chegou agora no finalzinho da live desse vídeo. É o DDD 819-9248-4212, tá ok? Então, faça os pedidos aí que você vai comprar diretamente do fabricante. Se inscreva no canal, porque na próxima semana eu estou trazendo pra vocês a continuação deste vídeo aqui. Por isso é importante você estar inscrito para não ficar de fora e não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho